Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o livro Uma Munda Queda, do Nick Hornby, um escritor inglês. Eu já tinha lido outro livro deste autor, que foi o Alta Fidelidade. Por sinal, foi o primeiro livro que ele escreveu ainda em 1995. Este é o quarto romance do autor, que foi publicado em 2005, então faz bastante tempo. Ele ganhou uma adaptação cinematográfica recentemente, já em 2014, praticamente 10 anos depois de ter sido publicado, com o Piss Brosnan aqui no papel principal. E ele é aquele tipo de comédia dark, sabe? Comédia negra. Que ele fala sobre um grupo de personagens, quatro personagens, pessoa mais exata, que resolvem se suicidar na noite de ano novo. Então, pra isso, eles têm a ideia de pular de cima de um prédio, que é um prédio bem alto, só que eles acabam encontrando outras pessoas, na mesma situação que eles. Então, os quatro se encontram lá e eles acabam tendo uma conversa bem maluca, muito interessante também. E o livro é contado dos quatro pontos de vista, o que é uma coisa muito legal, porque a gente tem uma ideia da cabeça de cada um desses personagens. E eu acho que o Nick Hornby consegue fazer isso muito bem, ele consegue me transportar pra cabeça dos personagens, de uma forma que não fica parecendo apenas com a voz, que alguns autores não conseguem fazer essa transição, fica parecendo todo mundo a mesma pessoa. Mas nesse caso, de forma alguma, cada um deles tem uma personalidade bem delineada, são personagens complexos, personagens meio obsessivos. É claro que esse encontro lá vai desencadear muitas outras coisas, né? Essa complexa deles, eles vão acabar fazendo um pacto, para que eles não se suicidem até o dia dos namorados. O dia dos namorados, em outros lugares do mundo, é no dia 14 de fevereiro, né? Então, eles resolvem estender esse tempo. E daí, por diante, eles vão ter uma relação também bem engraçada, porque, assim, eles não têm nada a ver um com o outro. Uma delas é uma jovem, maluca, que fala tudo que vem à cabeça, que tem umas que a gente fica com raiva da personagem. Outro é um garoto, e a banda dele acabou de terminar, ele está em Londres, a banda dele acabou de terminar, ele não foi mais sentido na vida. Existe a personagem mais velha, que tem um filho doente, que faz a Tony Collette, que faz a personagem nos cinemas. E ela é bem mais caseira, é como se fosse mais caretona, né? A mais caretona do grupo. E o apresentador de televisão, que é o Percy Brosnan, que caiu em desgraça após dormir com uma menina de 15 anos e ir para a cadeia. Então, eles não têm absolutamente nada em comum com o outro, mas eles vão formar um grupo bem inesperado. E é justamente essa interação deles, que a gente vai acompanhar durante todo o livro. Eu dei altas gargalhadas ao longo deste livro. Eu acho que o Nick Hornby consegue fazer situações cômicas, verdadeiramente cômicas e não forçadas. Eu não diria que o final foi extremamente original, porque era mais ou menos o que eu estava esperando do final desse livro. Então, quando a pessoa tenta fugir do clichê, meio que traz um clichê. É um livro que trata de um tema muito tenso, né? Um tema mais polêmico também, um tema pesado, que é o suicídio. E ele consegue tratar com uma leveza, que é impressionante. Então, é meio que a gente pensa, se ele está tratando de uma forma leve, então ele está sendo leviando com temas. Mas não é, gente. Ele trata o tema de uma forma interessante, ele traz a seriedade do tema ali nas vozes desses personagens, mas ao mesmo tempo, é de uma forma que a gente se sente bem envolvido e de uma forma divertida. Eles começam a falar sobre um assunto, uma coisa muito séria entre eles, e esse assunto os leva a outra conversa completamente maluca, sem pé na cabeça, e o rumo da conversa muda em segundos para uma coisa bem engraçada. Então, eu achei impressionante como o Nick Hornby consegue fazer essa transição de uma coisa para a outra. É completamente possível tirar uma reflexão desse livro. É um livro que fala sobre as dificuldades e tragédias da vida, mas de uma forma divertida. É meio que levando ao ridículo, sabe? A um ponto do ridículo que a gente começa a rir. Então, mais ou menos assim. É isso que o Nick Hornby conseguiu fazer. Eu, particularmente, gostei mais desse livro aqui do que do Autofidelidade. Eu achei o Autofidelidade um livro legal, mas ele tem um personagem muito chato. Apesar de eu ter gostado do personagem chato, mas enfim. O Loma Loma Queda é um livro mais interessante, com personagens mais divertidos, e como ele tem essa gama de personagens, esses pontos de bichas diversos, então ele acaba sendo mais dinâmico. É um livro mais interessante. O Nick Hornby já escreveu sete livros. O último volume foi lançado em 2014, mas não é uma série, tá, gente? Estou falando, o último livro que ele publicou foi em 2014. Ele também é roteirista, e ele é o roteirista do filme que está passando nos cinemas, que é o Wild, que é livre, eu acho que a tradução ficou livre, que traz a Reezy Readers como papel principal, ela está concorrendo, inclusive, ao Oscar por esse papel. E ele é roteirista desse filme, então, traí uma curiosidade, porque ele também é roteirista na vida real. Então, ah, sim, eu falei que ele escreveu sete livros, mas de romances, assim, livros de ficção. Ele já escreveu livros de não-ficção, então ele tem outros livros publicados, nesse lado dele, mais não-ficcional. E alguns dos livros deles, obviamente, já transformaram, sim, em adaptações cinematográficas, como é o exemplo de Uma Longa Queda, A Outra Fidelidade também virou um filme nos cinemas, inclusive, ele traz um livro no Netflix, caso você queira assistir, que é com o Joe Cusa, que é a Catherine Zeta-Jones, o Jack Black, e também o livro Um Grande Garoto, foi o segundo livro que ele escreveu. E o Um Grande Garoto traz o Hugh Grant no papel principal, e o namoradinho da Jennifer Lawrence. Qual é o nome dele? Ai, gente, esqueci o nome do namorado da Jennifer Lawrence. Eu nem sei se eles estão juntos mais. Momento fofoca do vídeo. Eu não sei se eles estão juntos, e eu esqueci o nome dele, mas eu sabia. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado dessa vídeo-resenha. Caso você já tenha lido o livro, deixe sua opinião para falar o que você achou. Eu já vi algumas pessoas que não gostaram desse livro, e já vi outras que queimaram. Então, é sempre legal essa discussão, né? E caso vocês tenham interesse, também deixem aí embaixo nos comentários. Beijo enorme para todo mundo que assistiu, e até a próxima.